Oi, oi pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro. E hoje eu vou mostrar pra vocês um dia normal das minhas férias. Eu vou fazer algumas mudanças no meu quarto, então eu espero que vocês gostem de acompanhar tudo isso. E também já deixem um like pra não esquecer depois. Então é isso e vamos lá! E aí Gente, apareci agora pra falar aqui com vocês sobre o vídeo de hoje, o que eu pretendo com ele. Eu vou mostrar pra vocês um dia aqui das minhas férias. E hoje não vai ser um dia de produtividade nas férias, por exemplo, estudando e coisas desse gênero. Vai ser mais um dia de produtividade, que isso também é produtividade. Organizando as coisas, arrumando. E vocês vão ver que eu pretendo fazer um mini escritório aqui no meu quarto. Então eu já aproveitei pra fazer esse vlog mostrando tudo aqui pra vocês. Vai sair sim um segundo vlog de produtividade nas férias aqui no canal. Mais focado nas áreas de estudos, iniciação científica que eu tô fazendo também. E gente, tô levemente atrasada, sabe? Mas hoje eu vou focar em arrumar mesmo as coisas. Eu tenho uma to-do list, eu vou mostrando pra vocês conforme eu for fazendo. E bem, é basicamente isso. Então me desejem boa sorte, que agora eu vou começar a limpar os meus livros. Então vamos lá. Gente, tá tendo obra aqui do lado. Por isso que tá esse barulho péssimo. Mas, né, eu não posso fazer nada. E tô aqui ligando meu computador pra já aproveitar e deixar subindo um vídeo aqui no canal pra vocês. Que também era uma coisa que tava na minha lista de coisas pra fazer hoje. E quando eu tô subindo vídeo, gente, a minha internet simplesmente para de funcionar. Então, assim, tô aproveitando esse momento em que eu vou acabar limpando os meus livros pra subir o vídeo pra vocês. Já que eu não vou usar a internet mesmo. Já lavei meu pano, fiz a famosa misturinha de água, que boa, e álcool. E agora eu vou começar a limpar. Olha, gente, já limpei tudo isso daqui. Que foram essas três prateleiras, mas ainda falta tirar todos esses livros e limpar também. Aqui tem uma sacolinha de coisas que eu separei pra doar e ali é meu lixo, risos. Agora eu acho que eu vou fazer uma pausa, comer uma fruta, reabastecer minhas energias. Daí depois tirar aquilo ali e já limpar também. E o vídeo, gente, esse daqui que tá subindo é o primeiro vídeo que eu editei pelo computador. E no celular, quando eu editava, eu sempre comprimi o vídeo depois. E cara, sério, ele já tá há mais de meia hora aqui, então a previsão tava 2 horas e 20 minutos pra acabar. Editando pelo computador não deu a opção de comprimir, então eu vou ter que, de algum jeito, baixar alguma coisa pra comprimir vídeo. Porque, gente, não tem como, entendeu? Antes levaria uns 40 minutos, eu acho, pra carregar um vídeo do tamanho que eu tô carregando agora. Minha estante agora vai ficar aqui nessa parede, se der certo, se não naquela ali. Depois eu tenho que vir aqui e limpar tudo, passar um pouquinho de... Ai, eu esqueci o nome, aquele negócio pra não dar aranha também. Porque aqui em Curitiba, quem mora em Curitiba sabe que dá muita aranha em uma estante de livro, então eu não quero que tenha nenhuma aqui no meu quarto. Ela sempre ficou bem cuidadinha. Gente, olha essa bagunça, sério. Não vejo a hora de arrumar tudo pra conseguir respirar novamente no meu quarto. Oi! Eu tava falando com vocês lá pelo Steadgram agora há pouco, e falta bem pouca coisa, falta metade da última prateleira, então vamos lá terminar isso daqui. E o vídeo também ali, tá faltando 30 minutos, então assim, acho que a gente vai terminar tudo junto. Gente, olha a plenitude de quem já conseguiu limpar tudo. Uma cama de casal já tá quase pequena pros meus livros. Já tirei algumas prateleiras pra ficar mais fácil de carregar. E, gente, dei uma arrumada também nos meus DVDs, porque tava horrível, não dava pra ver nada. Então aqui eu separei mais ou menos coisas mais infantis. Aqui do lado é o Harry Potter. Ali estão todos os Blu-rays. Aqui ficou uma sessão de coisas musicais, que não coube em outro lugar, mas se você tira, empurra ele, tem mais Blu-ray ali. Aqui também tem coisas musicais. Aqui tem filmes mais de menina. Aqui são todos romances. Aqui são coisas mais clássicas. Aqui são dois clássicos que não couberam ali. E é basicamente isso. E aqui eu peguei um espacinho aqui pra colocar jogos, coisas assim. E ali atrás tem coisas mais de ação, que eu acabo não assistindo muito. Então eu deixei aí. Gente, preciso compartilhar aqui. Um vídeo meu ia sair duas horas no canal. Olha que areição. Eu acabei de lembrar disso, porque eu fui assistir uma episódio de série pra dar uma descansada. Agora eu tava gravando alguns vídeos lá pro Instagram, então fica lá ligado que sai videozinho por lá também. Nossa, meu cabelo tá que tá, né? Mas aí eu esqueci, entendeu? Então assim, ativem as notificações do canal aí, porque não dá pra contar com a minha memória e de lembrar que tá saindo vídeo demais. Bom, chegamos. Gente, eu finalmente fiz a minha lista de coisas pra fazer de hoje. Deu até o final, realmente. Então eu vou arrumando aqui o que eu já fiz. Tá assim no momento. Agora eu tô aqui na minha escrivaninha, peguei algo para filmar, liguei o ventilador também, porque tá sem condições. Não dá em cima da idade 1,12, né? Claro, porque só isso não vai me sustentar, não. Agora eu vou fazer algumas coisas aqui na minha escrivaninha e vou me acompanhar. Não sei se esse meu vídeo vai ficar em pé não, né? Mas eu vou tentar. Não sei se esse meu vídeo vai ficar em pé não. Olha, gente, anotei um monte de coisa aqui. Eu tô usando aquele método de anotação que eu já fiz em um vídeo aqui, já mostrei pra vocês, expliquei tudo certinho. Então eu vou deixar o link na descrição e aqui nos cards também. Gente, esse foi o resultado final da minha estante. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de como ela ficou aqui, até me surpreendeu bastante. Eu acabei esperando o meu namorado chegar do trabalho, que ele trabalha aqui perto de casa, a empresa dele aqui perto. E pra ele me ajudar realmente a fazer todo o transporte e tudo mais. Por isso que demorou bastante, desde a hora que os livros ficaram limpinhos, até a hora que eles ficaram prontos na estante. Só tava esperando a ajuda mesmo. Olha só, gente, a mudança ficou assim. A minha escrivaninha, aí a estante... Gente, eu ainda preciso arrumar tudo, porque isso tá uma bagunça, né? Por favor. Vou deixar esse daqui limpo, sem nada, com as coisas que estão ali em cima. Não tudo, obviamente, porque eu tenho que arrumar. Aqui em cima e daí também deixar tudo limpo, assim. Porque eu quero algo mais lindo dessa vez. É basicamente isso e eu amei como ficou. Como eu falei, a disposição do quarto não ficou muito legal quando eu falei com vocês lá nos stories. Mas era uma coisa realmente que eu tava precisando fazer pra conseguir me organizar mais e a focar mais nas coisas. Então, por esse sentido, eu gostei muito de como ficou. Por hoje é só. Olha só, essa lista, que coisa mais linda. A única coisa que faltou mesmo foi essa capa do vídeo de comprinhas que vai sair aqui no canal, esse vídeo. Eu só acabei não tirando hoje mesmo por causa da luz, que como tá escuro, já não tá com uma luz boa. E é melhor tirar a foto mesmo com algum fundo branco, alguma coisa assim, do jeito que eu tô pensando. Então, eu vou esperar eu arrumar toda a bagunça da minha estante pra daí sim tirar a foto do vídeo mais tranquilo. Gente, eu nem imaginei que eu ia ficar tão cansada assim. Sério, eu tô podre, podre, mas num nível. Minha perna tá, tipo, super doendo. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje e fazer vocês acompanharem. E quando tudo estiver arrumado aqui, eu pretendo, fiz essa cara de talvez demore um pouco, porque, meu Deus, deu, tipo, muito bagunçado. Hoje eu só quero dormir, entendeu? Mas quando tudo estiver arrumado, com certeza eu vou trazer um tour pelo meu quarto, tipo, super atualizado, porque o tour que tem pelo meu quarto aqui no canal já não tava como tava o meu quarto antes. Tava antes do antes ainda, porque eu sempre vivo mudando, na verdade. Eu sou uma pessoa bem constante com o quarto. Mas então fiquem aí ligados que depois eu mostro como ficou e eu acho que vai ficar bem legal o resultado final. E também eu acho que vai ser muito melhor, assim, porque eu tava meio ansiosa demais e com dificuldade de deitar e conseguir dormir, sabe? Eu acho que separando mais essa área de trabalho e área de descanso, talvez eu consiga controlar melhor isso. Mas esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Já aproveita e já ativa as notificações pra não perder nada. E é isso. Então, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.